A CIDADE NO BRASIL 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 Sofia passou por três faculdades Ela estudou arquitetura Sofia também estudou nutrição Sofia fez faculdade até de geografia Amém ota-o . . . . . . . Chiquirão, Chiquirão Sofie então decidiu ser empresária O seu primeiro negócio De uma loja de luminárias Ai, como a foto sofia, filha, falando de luz acesa Crédito Chiquirão, Chiquirão Um ano atrás Sofie decidiu ter um restacionamento Muito barato, gente Nota pra mim Mas agora Sofie abriu um novo negócio Ela está inaugurando uma boutique, uma boutique de... Poupa de acessórios veganos é a última tendência Oi, é aqui que tem roupa de cigano? É vegano, amor Mas o que é isso? Ah, é uma droga, uma droga, uma droga, entendeu? Ah, tipo paraguayo Oi? Você tem minha fone vegano? Sai daqui! Abre com o cheiro Abre com o cheiro Abre com o cheiro Shake it up, shake it up I just wanna shake Shake it, shake it, shake it I just wanna shake Shake it up, shake it up I just wanna shake it up I just wanna shake it up I just wanna shake it up Amém.